Gente, adivinha? Chegou um presente aqui do Beto! Ai, não acredito, Beto, você fez de novo! Gente! Vou abrir aqui, tá? No vídeo, gravando, Beto. Você é demais, gente. Acho que é um presente, né? Porque é uma caixa. É só você. Não tenho roupa pra abrir caixa do Beto. Não tenho roupa pra abrir caixa do Beto, gente! Que linda! Ai, meu Deus! Ó, veio uma caixa aqui. Eu falei, ué, o que é isso, né? Vamos ver o que ele mandou dessa vez, gente. Já abri um vídeo aqui. Eu vou tentar não chorar hoje, tá, Beto? Porque eu abri um vídeo e me... Eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo do vídeo do ano passado, que ele me mandou também um presente. Foi uma surpresa que, nossa, eu nunca imaginei. E me desbuga a lei de chorar no vídeo. Ai, não acredito que tá acabando a bateria. Gente, no céu! Vou ter que ir lá trocar a bateria pra não acabar aqui no meio. Olha, gente, o papelzinho aqui na Natura. Ai, meu Deus! Peraí, eu vou trocar a bateria, tá? Só um pouquinho e já volto. Pronto, gente, troquei a bateria, não mexi, tá? Só troquei a bateria. Ai, Beto, não tô acreditando que você mandou outro presente. Ai, meu Deus! Vamos olhar. Ai, meu Deus do céu! Gente do céu! Não, você não existe. Gente, que coisa mais linda! Ai, eu não aguento. Ai, socorro! Ai, que fofo! Meu Deus, que coisa mais linda! Gente, que fofura! Olha isso! Ai, que lindo! Que maciozinho! Ai, gente, o coelhinho! Ai, Beto, que lindo! Um monte de bombom, de trufa! Ai, não acredito, só você. Isso não existe. Olha, gente, um monte de trufa. Meu Deus, daqui a pouco eu já vou comer. Um monte de trufa, delícia! Ai, olha só! Ai, que coelhinho lindo! Meu ban... Eu nem sabia que existia um ovo de banoffee! Ah, não, Beto! Isso não, não, isso é inacreditável! Olha aqui, gente! Gente, que delícia! Tem que esperar até a Páscoa pra comer? Que lindo! Eu amei! Amei muito! Nossa! Não, você é uma pessoa muito maravilhosa, muito maravilhoso, demais da conta! Amei muito, muito, muito! Olha o coração! Ai, tem a cartinha que eu vou ler, tá? Mas eu vou ler... Ai, que fofa! Eu vou ler depois, não vou ler no vídeo, eu fiz com a outra. Mas depois fica chorando, tá? Ai, isso é demais! Mas eu amei muito! Demais mesmo! Você é muito especial, tá, Beto? Você é muito especial! Demais mesmo! Ai, que lindo! Ó, pra você! Muitos corações, muitos, muitos, muitos! Obrigada, tá, seu lindo? Você é demais! Beijo, 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 gente! Nossa, que delícia! Oi, gente! Oi, gente, tudo bom? Quarta-noite! Eu estou aqui pra mostrar pra vocês as vendas na Shopee. Então, hoje eu não mandei de manhã, tá, gente? Não deu. Não deu. Então, todas... Todos os pedidos que estão aqui já estavam de manhã, tá? Então, vai... Mas vamos amanhã. Às vezes o tempo fica apertado mesmo, assim, e não vai no dia. Mas, então... O meu compromisso é, né, jamais, assim, deixar passar. Não é sempre que eu... Que eu não mando no mesmo dia. Mas tem vezes que acontece e faz parte aí, né? Amanhã vai sem falta, tá? Já vou deixar pronto já tudo hoje. Hoje não teve nenhuma venda. Como eu falei pra vocês, essas de manhã já estavam. E depois, assim, não teve mais nada. Ontem foi bastante, né? Pro que tem sido, assim. Hoje, deixa eu ver quantas são. Então, oito, tá, gente? Então, temos oito pedidos aqui pra mostrar pra vocês. E tem uma surpresa. O que será? Ai, que lindo, gente! Olha só! A gente tem aqui o Linho, o Betinho. Produtinho! Ah! Que fofo! Então, ele que vai fazer companhia aqui pra gente, tá? Nos próximos vídeos, com os produtinhos. Ele vai tá aqui comigo, olha. Com vocês também. Que fofura! Antes de apertar. Eu tava aqui ontem... Separando os produtos. Porque eu já comecei a separar ontem, né? Aí, ele com aquela orelhinha meio caidinha, o olhinho, assim. Parecia que ele tava olhando pra mim, gente. Ele tava. Ai, que fofura! Na minha embalagem. Então, o presente do meu amado Beto. Queridíssimo! Lindíssimo! Aí, já vou começar com o pedido dele. Porque, além dele me mandar presentes, ele ainda fez pedido ontem, gente. Porque, realmente, essa pessoa é demais, né? Olhem só! Que bênção! Então, ele fez um pedido aqui do kit. Do... Que tem o creme hidratante. Eu coloquei ontem esse aqui, Beto. Você comprou ontem, eu coloquei ontem o anúncio. Tem esse polpa moça. E o sabonete. Tenho mais dois desse anunciado, tá, gente? Eu tô olhando ali, eu não tô vendo, mas que eu organizei tanto. E... Que eu não tô conseguindo ver daqui, que tem outras coisas na frente. Mas tem mais dois desse, sim. E ele também pediu esse kit que chegou agora, da Natura. Que eu também anunciei ontem. Que é o... O hidratante 200ml do Capim Limão Hortelã. Com a caixinha de sabonete. Que daí vai aquele envelope do Feliz Dia junto. E também pediu esse hidratante 200ml do Folhas de Limão e Graviola. Que eu sei que ele gosta muito. Então, esse aqui é o pedido do Beto. Maravilhoso. Temos aqui um pedido. Aqui atrás também. Temos uma caixinha de sabonete de macadâmia. Mais um Delcorporal do Luna. E um aerosol do Elize. Então, esse é o outro pedido. Temos aqui mais um hidratante 400ml do Babalu. Acho que agora acabou no Babalu. Tem um botique para a área dos olhos. E alocafeína. E aqui tem... Ela pediu... Deixa eu lembrar. Separei ontem. Extra brilho. E base. Ó. Então, são três extra brilhos e uma base. Tá? Foi o pedido da cliente. Tem aqui um pedido de um rímel. Máscara de cílios da Manu Gavassi. Da linha Boom. Intense. Temos aqui, gente. Um pedido. Ela pediu... Eu acho que eu contei para vocês no vlog. Não sei se desse ou não. O Dream Viagem Encantada. Só que quando eu fui separar... Assim que ela fez o pedido, eu já estranhei. Porque eu sabia que eu não tinha mais o creme do Viagem Encantada. E aí eu entrei e falei com ela no chat. Foi super querida, assim. Perguntou se teria esse, né? Falei que sim. Então, eu tô mandando em substituição, tá? E não tenho mais o splash do céu de baunilha. Também não tem. Tanto que esse não tava nem anunciado. Então, é o único. Agora, né? Só quando eu consegui fazer pedido. Porque ciclo passado, que tava com aquela promoção tão boa. Eu não consegui. Nunca tava disponível. E depois eu esqueci também. E aí, cabeça na gente. Agora vai demorar. Eu acho que tem outra promoção. Mas tudo bem. E pra finalizar, tem aqui esse kit do Florata Red. É o Florata Red pequenininho, tá, gente? De 30 ml. Florata Red e o hidratante corporal de 75 ml. É um kit pequenininho, mas lindinho, né? Perfume é muito bom. Então, é isso, gente. São todos esses produtinhos aqui que saíram. Aí, de ontem pra hoje cedo, né? Vou embalar todos. Estou torcendo pra voltar a sair pedido, né? Hoje não saiu, mas vamos ver. Amanhã, quem sabe. Tá bom? Oi, gente. Tudo bom? Hoje é quinta. Pra sexta já. Nossa, voando, voando. Dias. Tem um pós-trabalho já, tá? Cheguinho. Dei uma passadinha no mercado ainda. Ih! Já vou comer trufa aqui. Rindo, Beto. Olha só. O ovo. Eu até vou deixar pra Páscoa, tá? Mas as trufas eu já vou comer, né, gente? Não tem condição. Nossa. Vim fazer vontade aqui pra vocês só, né? Eu ia morder ali e falei, ai, vou dar um oi lá e eu ir gravo. Chegou o meu primeiro pedido. Ciclo 5 do Bote. Uma caixa. Eu vou me ajeitar com o meu chocolatinho e daqui a pouco eu venho gravar vídeo de abertura de caixa do Bote e já quero anunciar já, gente. Tá bom? Vou até já. Gente, perfeita essa trufa. Perfeita essa trufa. Olha isso. Olha isso. Tem do branco e do preto. Ai, que delícia. É mesmo. É, Zó. Propaganda na Cacau Show. Nossa, é bom demais. Quinta noite, gente. Final... É, noite. Já vou mostrar pra vocês aqui os quatro pedidos que tem por enquanto da Shopee. Porque tá... Eu já tinha separado aqui na mesinha. e eu vou gravar uma abertura de caixa então eu preciso tirar daqui, tá? Então eu vou gravar aqui pra vocês. Olha só, gente. Olhinho, fofinho, betinho. Olha, então são esses quatro pedidos. Tem um balme da Nina Secrets na Corvinho Tóquio. Tem esse refil de ex-castanho. Eu anunciei ontem, gente. Anunciei ontem. E aí depois eu tava pensando... Ah, acho que eu vou tirar e vou usar, né? Porque vai vencer no mês 6. Aí não deu tempo. Vendi. Porque eu fiz um valor bem baixo, assim. Porque vai vencer mês 6. Coloquei no título lá a validade, tá, gente? Mas tá aqui. Muita gente ama, né? É só eu colocar esse creme de castanha. É, o refil... O refil é o primeiro, acho que eu coloco. Mas eu já coloquei vários dos potinhos, assim. Sai super rápido. O pessoal gosta muito. Aí um Malbec tradicional. Que pelo jeito na Shopee é só o que eu vendo mesmo, gente. Os outros tão ficando aí. Ai, ai, ai. E aqui um kit do Seage Nutriolhos Poderosos. Que tem a máscara, o shampoo, o condicionador e esse Elixir Overnight. Tá? Então são esses os pedidos pra preparar. Se tiver mais, depois eu mostro pra vocês. Oi, gente. Sabadão, tô aqui editando um vídeo. Pensei pra mostrar pro pessoal o vídeo já acabado, gente. Vocês não acreditam. Ó, eu já cortei algumas coisas, tá? Tô no comecinho ainda aqui da edição. Ficou com mais de uma hora, gente, de gravação. Tava uma hora e cinco. Eu já consegui cortar cinco minutos aí. Ai, que aqui no começo arrumando e tal. Daí eu coloquei rapidinho e tal. Eu cortei algumas coisas. Eu cortei quase cinco minutos. Gente, mais de uma hora o vídeo. Vocês acreditam? Trabalha pra me dar pra editar? Eu vou tentar assim cortar o máximo, tá? Não sei, gente. Como que ficou tão grande esse vídeo? Mas vamos lá. Depois a gente vê o resultado final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho